Ele falou, pra onde você quer ir? Eu falei, quero ir pra Tailândia. Linda, né? Falei assim, praia, paradisíaco, ilhas. Falei, pô, tem cheio de ilha. Cofifiá, Islândia. Pukê, papapá, não sei o que. Falei, caramba, eu vou arrasar. Chique. Vários posts e tal, já vou levar meus... Os looks. Vários looks diferentes. Eu já tinha montado toda uma cena na minha cabeça. Pessoal que manda 10 óculos pra você postar, o outro manda 20 sapatos. Pô, vou ganhar dinheiro ainda. Falei, pô, vou lá pra ilha, vou ganhar pra fazer publi. Falei, tô, vou arrasar. Tô bem, tô bem. Aí ele me perguntou o que eu queria. Quando uma pessoa te pergunta, é que ela vai fazer o que você quer, né? É. Tailândia, ele, nossa, amor, muito legal. Vou começar a pesquisar passagem pra ver se não está tão caro. Começou a mão de vaca. Eu falei, poxa, é muito tempo de viagem, né? A gente poderia, pelo menos, é, muitas horas, vai cansar, a gente poderia ir primeira classe, né? Não, a primeira tá doida. Fui ver, tá quase 15 mil reais, tá maluca, não sei o que. Desespero. A gente foi de econômica, né? Economizamos, né? Realmente. E aí ele começou a traçar. E um dia, ele sempre, ele é responsável sempre pela turnê inteira, né? Todas as viagens só falam onde eu quero ir. E ele vai desenvolvendo o roteiro. Ah, meu Deus. É. Ai, meu Deus. E ele vem desenvolvendo o roteiro todo e que ele sabe que eu não curto muito fazer o roteiro. Então ele já me ajuda. Ele não gosta de algumas coisas e eu faço. O que eu não gosto, ele faz. A gente vai revezando assim, então dá certo. Mas às vezes deixar na mão dele... Eu nunca mais faço isso. Eu nunca mais faço isso. Vamos tentar contratar uma agente, né, amiga? Vamos tentar. O pior é que... Uma agente de viagens, né? Mais uma permuta. É, permuta. O que ele não gosta da agência de viagens é que sempre vai aos lugares assim... Sim. Clichês que são turísticos. E ele não gosta de lugar turístico. Ele gosta das profundezas que é onde ninguém vai. Ele vai na deep web dos hotéis. Exatamente. Exatamente. Aí ele veio um dia, depois de cinco dias que a gente discutiu sobre a viagem, eu deixei bem claro. Olha, eu quero ir na ilha, pegar um sol, praia, aquele lugar lindo, areia branquinha, tal, 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 que lindo. Nunca fui. Falei, vai ser maravilhoso. Eu quero ir pra Tailândia desse lado. Tudo bem. Quando ele veio com o lance todo do roteiro... No itinerário. Não, aí, meu... Aí tinha uns cinco países ali, né? Uma loucura toda. Mianmar, que era um país que tava fechado já há cinco anos. Abriu há cinco anos. Tava fechado há muito, muitos anos. Fazia cinco anos que tava aberto. Então, a galera ali em Mianmar parou um pouco no tempo. Então, foi um lugar muito curioso. Eu adorei. Eu falei de Mianmar, mas um dos lugares mais incríveis da minha vida, mais simples, mais maravilhosos, foi lá. E aí, a gente passou... Enfim, foram os lugares mais... Os países mais inimagináveis da vida. Rodamos tudo, tudo, tudo. Todo mundo acompanha meus perrengues nos stores. Eu passei, sabe quantos dias na praia, na ilha, em Cofifi? Três dias. E quantos dias foram de viagem no total? Trinta. E o único lugar que ela queria ir era pra sair. Eu mento, não foram três. Foram dois e meio, porque metade do... Pra dar o terceiro, eu tive que arrumar a mala pra ir embora. Gente, vocês não estão entendendo. É a briga até hoje, eu jogo na cara dele. Estadia, estadia. A estadia, ele tem um problema que ele faz uma brincadeira, né? Cuidado, meninas. Não caiam neste golpe. Vocês que estão ouvindo também. Não caiam neste golpe. Não é um desafio. Não é, não é um desafio. Isso não é um treinamento. A pessoa fala assim, já sei. A gente gosta de brincar. Vamos fazer alguma coisa pra movimentar? Eu falo, vamos. Então, vamos aqui. Te desafio. Te desafio você passar uma noite num hostel de três dólares. Aí, na época, eu falei, eu não gosto de um desafio, né? Eu falei, ah, você acha que eu não consigo? Então, você acha que eu não fico em lugar de três dólares? Qual o problema em lugar de três dólares? Eu fico em qualquer lugar. Você entrou na pilha dele. Aí, começou a postar desafiozinho nos stories, não sei o quê. Gente do céu. Os desafios de baixo custo. O cara conseguiu. Gente, era um hostel no meio do nada. Ele mexeu com o brilho dela, do desafio, pra economizar. Pra economizar. Não é só mão de vaca. É um mão de vaca que é bom. Estrategista. É? Estrategista. Ele é sensacional. O Léo é uma coisa... E nesse hostel, eu lembro que quando eu entrei, o que me deu boas-vindas foi um ratinho passando na porta. Assim, tem que ver ali que passou correndo. Eu falei, nossa, que ótimo. Cinderela, Cinderela. Todo dia, Cinderela. Você não queria viagem da Disney, amor? Você não queria ser uma princesa? Aí, ó. Não, não é essa, né? O ratinho cantando. Falei, gente do céu. Eu falei, tá ótimo. Tá ótimo. Eu sou poderosa. Eu vou ganhar. Por que é a Disney? O Mickey tá velho. Eu falei, eu consigo. Eu posso, né? Usando um mantra ali. Vou conseguir. Aí, eu falei, pô, tava suja, gente. O dia inteiro pegando mala pra ficar suada. Descreva esse hostel de 3 dólares pra galera. Poxa, gente. Eu sei que você já contou, mas eu quero... Uma boa descrição pro pessoal. Mas vamos lá. Primeiro, o rato passando ali na frente. Então, eu acho que isso já descreve. Você cria o seu próprio cenário, que é exatamente isso que você tá criando agora na sua cabeça. Quando o rato passa, você já imagina aquela imagem de limpeza, né? Eu já imagino paredes emboloradas. É, era metáfora. Sem cor. A parede era um pouco azul clara, assim, mas toda suja, toda... Olha. Eu falei, poxa, preciso tomar. Eu falei, não tem problema. Eu não vou olhar nada. Pagamos os 3 dólares ali pra ficar tudo certinho. Fiz o check-in, né? Aí, eu falei, vou tomar banho. Aí, era uma escada em espiral que não tinha corremão. Então, você vacilou, morreu. Era um perigo a escada. Então, você subia naquele espiral sem fim. E dava num... Eu ia falar no quarto, mas não era bem um quarto. Era um corredor que eram divididos por cortinas. Que você fechava a cortina e entrava na sua caminha. E aí, eu falei... Ele viu no site isso? Ele viu. Ele viu. Ele viu. Pois é, essa é a pior parte, né? E aí, ele falou assim, bom, amor, toma banho, né? E eu pensei, poxa, eu dividi o chuveiro com ele. Pensei em tomar banho com ele. Ele falou, eu entrei no banho e falei, poxa, não vai dar dessa vez. Quando eu entrei pro banho, eu pensei, vou levar minha toalha. Preciso colocar a toalha em algum lugar. Não tinha um lugar pra pegar a toalha. Porque aquele... Como chama aquele pau que pendura chapéu? Como se fosse um chapeleiro, sabe? Tem vários bracinhos. Sim. Tinha um desse no banheiro. Só que tinha cueca, tinha umas calcinhas, tinha umas blusas. Tudo molhado, tudo encharcado, pingando dentro, junto, praticamente, do chuveiro. Aí, o chuveiro, sabe quando o chuveirinho, ele fica meio cortado, pendurado, tudo pingando? Aí, o chuveirinho... O ápice, pra mim, foi o sabonete com pelo de... Ai, que beleza. Né? Pelo de saco. Pentei ele. Foi ótimo, um pelo de saco maravilhoso. Então, tinha vários... E pior que não é pelo de saco, é pelo de saco de algum saco, de algum lugar do mundo que você nem sabe nem de onde é. Isso. Não é o pelo do saco. Por não ser chique, né? É pelo de saco de fora. Entendeu? Porque quando você tá em casa, é o pelo do seu saco, né? Esse saco eu conheço. Esse saco eu já vi ontem, esse saco. Esse pelo aí estava na minha convivência há algum tempo, entendeu? Exatamente. É um pelo de um saco aleatório, que pode ter vindo de outro continente o saco. Pois é, pois é, que no momento eu não tive nem como pensar tanto, assim. Eu só olhei e falei, hum, pelo de saco. Falei, que legal. Aí tinha o sabone... Você retirou os pelos de saco? E eu não tive essa coragem. Eu não fui tão a fundo. O sabonete não vai ser dessa vez. Porque eu não tinha nem onde pendurar a toalha, não. Uma mãozinha minha estava na toalha. Eu fiquei... Você tomou banho com uma mão segurando a toalha pra fora, assim? Na verdade, assim, era aquele banheiro que não tem box, sabe? Um banheiro que tem só um piso um pouquinho mais altinho e divide, assim? Só que quando você toma banho, molha o banheiro inteiro. Aí por isso que as roupas estavam molhadas. Porque eu ia respingando, ia molhando tudo no que estava no cabelo. Elas estavam lá pra secar, mas na verdade elas estavam molhando... Isso. Remolhando. Os caras nem lavaram essas cuecas. Eles deixaram lá pra lavar sozinha. Com o banho dos outros. É? A gente vai pegando a sujeira de todo mundo. Então, mas, gente... Eles caras, ó, secou já. Obrigada. Foi ótimo. Aí eu fiquei o banho todo naquele... Segurando a toalha daquele lado que o... Assim? A divisãozinha do lado. É assim? Aí eu ia... E com a outra mão? Saboneteando-me. Com outro sabonete? Com outro. Porque tinha um pequenininho, um outro que eu achei. Só que eu lavei bastante... Tentei esfregar bastante ele um pouco com uma mão só. Na verdade, nem foi assim. Foi assim, eu tenho que esfregar pra... Pra sair um pouco a sujeira de cima. Gente, eu já tava na chuva, né? Então, já ia mesmo... Não podia... Eu tinha que tomar banho. O Léo tava feliz com essa situação? Ele tava, tipo... Tava rindo. O Léo, pra ele, tava numa boa. Se divertindo? Não, numa boa. Numa boa. Numa boa. Parecendo que ele tava na casa dele. É que eles iam postando stories, os dois. Nessa viagem. Era quem aguentava mais. Acompanhei. Acompanhei em tempo real essa viagem. Eles iam postando. Ela ia postando. E ele postava... Vão lá ver! Eu chorei. Eu chorei. Eu chorei porque eu não conseguia dormir na... 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 Na cortinha. Porque o colchão era muito, muito duro. Doía minhas costas. E eu perguntei por quê? Por que que ele tava fazendo isso comigo? O que que eu tinha feito pra ele? Eu tava muito nervosa. Eu tava muito nervosa. Porque a gente ia pegar um ônibus. Aí ele pegou pra gente ir embora um ônibus cama. Era um ônibus. É até legal. Era um ônibus que ao invés de... Ao invés de poltronas, eram só camas, assim. A cama, não é? É, cama, cama. Não é leito. Não é poltrona leito. Não. Uma cama. Um colchão. E era também tipo o quartinho que eu dormi. Com a cortininha. E você entrava na sua caminha. E fechava a cortininha. Aí você ia dormindo e ia passando nas cidades, assim. Um ônibus do Harry Potter. É porque ele não quis comprar passagem de avião. Eu falei... Eu falei... Não tem problema. Eu, pá. Não tem problema nenhum. Vamos... Não, não. Vamos economizar. A gente vai de ônibus. Tudo que a gente puder fazer de ônibus, vamos fazer de ônibus. Porque a gente tem que economizar. Então tá bom. Tá bom e foi. E essa economia... E o cara fazendo show o ano inteiro. Essa economia vai pra quê depois, se não pro lazer? Porra, Léo! Qual que é o grande plano? Ele tá construindo um castelo? E eu não tô sabendo. Eu não sei... Eu não sei guardar tanto dinheiro, poxa. Pô, vendeu um monte de coisa. Tá rico. Eu sei que eu já te pedi uns VIP, amigo. Mas não é pra tanto também. Geralmente a gente... É por isso? Você pede muito VIP, Cris? Não, nada. Tá suando. Geralmente a gente economiza o ano todo pra gastar na viagem. Pra ter um pouquinho de luxo, né? Você pô, trabalhou tanto, você merece um pouquinho. É o que faz aguentar o ano, né? Exato. Ele não... Você trabalha o ano se ralando, que é pra aguentar. Ele se rala no ano e também quer se ralar na viagem. Sim. Sim. E toda a viagem dele é assim. Quando ele vai sozinho, não é diferente. É emocionante, né? É emocionante. Então, mas seria emocionante se fosse 15 dólares. Não precisava ser 3. É. Se fosse assim, vamos pegar dois dias? Vamos pegar dois dias pra viver isso. 3 dólares, o hotel, é emocionante. 3 é trágico. Não é emocionante mais. É outra categoria. Nossa, gente. Mas já foram muito perrengue. Principalmente em quarto de... A gente começa... Quando a gente chega no país, a gente já abre e começa a escolher o hotel. Aí ele coloca um mais ou menos... Já teve tempo que ele colocou um mais carinho, assim. Eu falei... Pô, vamos pegar um de 80 reais. Classificar por... De uma estrela a cinco. Aí ele vê os primeiros de uma estrela. É. Mais baratos e pior avaliados. Exato. É esse que ele vai. Não, mas eu já escolhi uns errados. Falei, não, vamos economizar. Eu penso assim... Se a gente economizar no hotel, a gente gasta depois num passeio legal. Então a gente pode ir. A gente sempre vai monitorando, assim. E aí eu escolhi um dia um quarto, assim, que eu lembro que o chuveiro, ele é em cima da privada pia que não dava pra tomar banho. Já passei vários perrengues de hotel, gente. De lugares, assim, horríveis, horríveis.